Fala aí moçada, belezinha com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo por aí. Vou iniciar uma game de aranha aqui, eu vou ficar mudo durante a partida para eu me concentrar e no final eu volto para falar com vocês, tá? Vou dar aqui para procurar a partida e a partir desse momento está aí mudo. Assistem aí. Eu acabo com eles! Eu voltei para falar com vocês, vocês viram aí que eu caí com o... Espero que dê bom o game, mudaram o Fizz, fizeram algumas mudanças nele e eu ainda não joguei com ele depois da mudança, vamos ver como que ele está. Então, eu vou ficar mudo, eu vou me concentrar nos meus itens e nessa partida para ganhar, né? A intenção é ganhar. Então, vamos lá, eu vou ficar reclamando aqui e eu me calo a partir de agora. Assistem aí até o final, hein? No final eu volto a falar com vocês. Se inscreve aí no meu canal, quem não for inscrito. A maioria dos meus games são de LoL. E se inscreve aí. Dá o cliquezinho aí no se inscrever. E se tiver nosso celular, habilita o sininho, tá? Tchau. E aí Eu protejo este lugar temendo a volta dos observadores. Há mais matança pra fazer. Não, não tenha pressa. Eu já estou morto mesmo. Terra à vista! Assim que matarei, traga-me um fantasma ou dois e eu os matarei de novo. E aí Tchau, tchau. 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 Lutar é muito mais interessante do que fazer compras, sabia? Tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.